Boa tarde a todas e todos, é um prazer recebê-los todos aqui neste momento de contato com a imprensa. Gostaria de dizer que tive hoje a especial satisfação de receber a visita do ministro dos negócios estrangeiros da Federação Russa, Sergei Lavrov. A reunião foi oportunidade para dar continuidade ao diálogo que iniciei com o ministro Lavrov em Nova Delhi, no dia 1º de março, à margem da reunião de ministros das Relações Exteriores do G20. Nossa agenda de hoje cobriu temas bilaterais, internacionais e regionais, refletindo a solidez e amplitude da parceria estratégica entre Brasil e Rússia. A Rússia ocupa a posição de destaque no nosso comércio exterior. No ano passado, o comércio bilateral atingiu o nível histórico recorde de 9 bilhões e 800 milhões de dólares, tornando-se a Rússia o nosso 13º maior parceiro comercial. Estamos de acordo em trabalhar para aprofundar e diversificar nosso intercâmbio comercial e investimentos, o que nos permitirá ultrapassar a meta de 10 bilhões de dólares do comércio bilateral estabelecido há cerca de 10 anos atrás. A Rússia fornece aproximadamente um quarto dos fertilizantes importados pelo Brasil. Tratei com o ministro Lavrov sobre medidas para garantir o fluxo desses insumos de vital importância para a nossa agricultura. Também expressamos nossa expectativa de ampliar o número de estabelecimentos brasileiros habilitados a exportar produtos de origem animal para a Rússia. Discutimos ainda iniciativas para aprofundar a cooperação bilateral em ciência e tecnologia, meio ambiente e energia. Coincidimos quanto à necessidade de estimular maiores contatos entre pesquisadores e empreendedores do setor tecnológico. Brasil e Rússia são líderes em inovação e há margem para incrementar a cooperação entre nossas startups. Reiterei a candidatura brasileira para presidir a COP30 em 2025. Brasil e Rússia abrigam as duas maiores extensões florestais do mundo. Nossa afinidade de visões sobre desenvolvimento sustentável pode refletir-se em maior coordenação em instâncias internacionais e nos acordos ambientais multilaterais. Discutimos igualmente as perspectivas de desenvolvimento da cooperação no campo da energia, buscando aproveitar as complementaridades entre nossas indústrias. Na esfera internacional, abordamos os últimos desenvolvimentos do conflito em curso na Ucrânia. Renovei a disposição brasileira em contribuir para uma solução pacífica para o conflito, recordando as manifestações do presidente Lula, no sentido de buscar facilitar a formação de um grupo de amigos, de países amigos, para mediar as negociações entre Rússia e Ucrânia. Reiterei nossa posição em favor de um cessar-fogo imediato de respeito ao direito humanitário e de uma solução negociada com vistas a uma paz duradoura que contemple as preocupações securitárias de ambos os lados. Também reiterei a posição brasileira à aplicação de sanções unilaterais. Tais medidas, além de não contarem com a aprovação do Conselho de Segurança das Nações Unidas, têm impactos negativos sobre as economias de todo o mundo, em especial em países em desenvolvimento, muitos dos quais ainda não se recuperaram plenamente da pandemia. Abordamos a necessidade urgente da reforma da governança global, de modo a aprimorar a influência e representatividade do mundo em desenvolvimento. Não posso deixar de agradecer o apoio público reiterado da Rússia à candidatura do Brasil, a membro permanente do Conselho de Segurança Expandido. Concordamos quanto à importância do BRICS para a consertação entre nossos países sobre os principais temas da agenda internacional. Saudamos a expansão do novo Banco de Desenvolvimento e do diálogo com outros parceiros. Coincidimos também em retomar as reuniões da Comissão Bilateral de Alto Nível, a CAM, e da Comissão Intergovernamental, a SIC, em que debateremos mais a fundo os principais temas de interesse da agenda bilateral. O ministro Lavrov reiterou o convite formulado pelo presidente Putin para que o presidente Lula realize visita oficial à Rússia, e estamos trabalhando para identificar datas convenientes a ambas partes no futuro. Mais uma vez, queria agradecer de público a visita do ministro Lavrov e a continuidade do diálogo que mantivemos, e agradecer a presença também de todos os senhores. Muito obrigado e passo a palavra ao ministro Lavrov. O 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 ministro Lavrov. Não é na base de longo prazo, mas não é na base de longo prazo, que vão operar no princípio de multidão e de consideração interesses em sessão de безопасidade. Isso é o princípio de desigualdade de безопасidade, quando não é uma cidade não vai obter sua безопасidade por causa de безопасidade de outros. Eles não vão tentar dominar em essa sfera, mas quem também não é. É o que já se apresentaram politica, que o 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 que é. que ele trouxe no início do 2000-se no âmbito de volta a 2000-se, no âmbito da Organização sobre o Bese-Bese-Bese-Bese-Sotrodinia em Europa, e o mesmo que o povo, que o povo, nunca, nunca tentou fazer, mas, no outro, o que fez o princípio de oproximar o направлении, estremendo a dominição na internacional. E, claro, que nós estamos interessados em que o governo do com o conflito, como mais mais mais, com a melhoria, termina. Nós, por favor, não há razão, já explicamos as questões происходящего e as questões, que nós estamos seguindo. Em termos, eles são, primeiro, para garantir o отсuto na территории Ucrania de qualquer forma de desigualdade de segurança da Ucrania. A primeira, a plan que o Brasil já realizou há muito tempo. E a segunda, a questão é, of course, de защitar a vida e a propriedade dos princípios russo-agüístico dos povos e do sul da Ura. a propriedade de um plano de impunidade de uma forma de impunidade de serias em parlamentos que continuaram a prédio de uma pessoa no russo, a sociedade de informação, a cultura no russo, e a propriedade de milhões de livros de livros na russo, que se encontram em bíblos. E essas cele, eu уверo, разделia qualquer pessoa, que é privada princípio do mesurado em convenções de abençamento e dos abençamentos, que muitas vezes, e na europeia, e na ONU, e na ONU, em ONU. Todos eles, грубоiremente, os ucranianos, foram derrubados. Em termos de nossos esforços para o desenvolvimento de reformas e reformas institucionais globales, nós vamos téssemos сотрудá-se com a ONU, com a sociedade de segurança, onde Brasília, na verdade, é um cidadão de cidadão. E nós fortaleçamos hoje a nossa participação do Brasil, para obter a постоянную propisão do Совete de Segurança, como nós поддержamos India. E, por isso, também поддержamos a necessidade de desigualdade de interesses africanares do continente. Brasilia agora prepara para fazer a Grupo 20 no futuro, e nós no futuro vamos presenciar a reunião BRICS. É uma boa oportunidade em contexto de coordenação nossos políticos, para ver como você pode usar essa situação. Todos os membros da BRICS são membros da BRICS. Além disso, a BRICS também participa, que, por princípio, participam da mesma posição, como os membros da BRICS. Então, vamos para esses questões, coordenarmos e ação, como também para outros направленияm, que são atrasados em nosso ministério, em planos de política e econômica, na 2022-2025 anos. Em regiornal contexto, nós falamos sobre processos e econômica integração da América Latina. Nós acreditamos na celeridade presidente Lula da Silva e, na celeridade brasileira, na celeridade regiornal, na celeridade regiornal, na celeridade regiornal, em regiornal, em regiornal, que na celeridade regiornal, Ok.